E aí, Adoradores Youtube, estamos de volta aqui no PES 2017, vamos jogar contra o Inter, jogo valendo a liderança. É, a gente tá um ponto atrás do Inter, se vencermos, claro, iremos assumir a liderança do campeonato. Jogando em casa, no Morumbi, vamos tentar vencer, porque a outra vez que a gente tentou assumir a liderança, lembra quando foi Cruzeiro, no Morumbi, a gente perdeu em casa. Então vamos ver se a gente quebra esse paradigma e vamos vencer em casa pra assumir a liderança do campeonato. Já deu, a saída vai ser nossa. Nossa, rola a bola e vamos lá. Vem São Paulo, Gabigol, abriu na esquerda pra Dias, desce o tricolor, jogou na área, pato de cabeça, pra fora. Boa chegada de São Paulo pela esquerda, né. Dias teve liberdade, chegou ao fundo, cruzou. O pato não cabeceou tão bem assim, foi pra fora. Tiro de meta, Inter. Vem São Paulo de novo, Lucas Moura, agora pela direita, cruzamento. Pato dominou, hum, bela defesa do Musleira. Tá aqui nova chegada do tricolor, Borja abriu pro Lucas. Abriu na área, jogou. Pato dominou, ainda conseguiu chutar mais o Musleira, fez bela defesa. Descanteio o tricolor, Lucas na bola. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol descanteio aqui. Jogou na área, curtinha. Rafinha dominou, bateu o Musleira. Foi fraquinho, foi fraquinho. Vem São Paulo de novo, Rodrigo Caio, bom. Passei pra Gabigol, não tão bom assim. Tiro de meta e final de primeiro tempo. A ideia foi boa, né? 0x0, então, no final do primeiro tempo. Desse jeito, a gente continua atrás no campeonato, né? Vamos tentar melhorar isso aí. Precisamos da vitória. Nem que seja de 0x0, mas o que importa pra gente é a vitória. Se ainda vai sair do Inter, então bora lá, segundo tempo. Lá vem São Paulo de novo, Lucas Moura. Pra Pato. Entrou na área, bateu, é gol! É rede! Até que enfim, hein? Martelou, martelou o jogo inteiro. O Lucas viu bem o Pato entrando pelo meio. Chutou firme, sem chance pro goleiro. São Paulo do placar, 1x0. Ó que bolão, ó. Dominou. Carregou de direito, encheu o pé. Musleira nada pôde fazer. São Paulo, 1x0. Belo resultado agora, hein? Agora ficou bom. Vamos lá. Vou tirar pro São Paulo, Gabigol. Carregou, carregou. Bateu, olha que golaço! É rede! Mano, que golaço foi esse. Ó. Dominou. Foi ajeitando, deu um tapa de direita. Nossa, golaço! Golaço, golaço, golaço. De novo, ó. Dominou, carregou. Aí viu o espaço. Jogou colocado no outro ônibus. Nossa, golaço. São Paulo, 2x0. Gabigol, golaço. Vamos lá. Rouba a liderança. São Paulo de novo. Lucas Moura. Só dá tricolor. Fez lá sua graça. Carregou. Invadiu a área. Bateu o Musleira! Bela defesa. Ó. Menino tá meio diabrado, hein? Girou em cima da marcação. Invadiu a área. Parou. Chutou de direita. Bela defesa do Musleira. Descantei o São Paulo. Jogou na área. Subida de cabeça. Sobrou com o Rodrigo Kair. Tira em cima da linha a zaga. Sobrou com o Borja. Bolão pra Lucas Moura. Tem liberdade. Não tá impedido. Jogou na área de novo. Faça a zaga do Inter. Rebote pra Lucas Fernandes. Bateu! Nossa, passou perto. Tá aí o replay. Quase, quase, hein? A zaga cortou. Lucas dominou. Sem deixar cair. Nossa, passou muito perto. Quase o São Paulo amplia. Segue 2x0. Nos acréscimos. Desce o Inter. William. Abriu na direita. Vai ficar com o Borja tranquilo. Recou pra Diago Alves. Chutou pra frente. É final de partida. 2x0 o Tricolor. Boa. Boa, boa. Liderança é nossa. Agora é manter pra não perder, né? Porque... Faltam poucas rodadas aí, né? 13 rodadas pra acabar o campeonato. Ainda falta bastante, na verdade, né? Mas... É bom manter a liderança, né? Vamos ver os outros resultados aí. Da 25ª rodada. O Grêmio e o Atlético e o Vineros subiram também na tabela. Tão um ponto atrás da gente. Nossa, o campeonato tá tudo embolado, é? Que isso! Até resumo do mês. As partidas. Vencemos três, perdemos uma, empatamos duas. Tá bom, tá bom. Até a seleção do mês. O campeonato. Só esses dois atacantes estão nela. Show! Lucão subiu de overall. Lucão mito. 80 de overall. A próxima partida vai ser contra o Fluminense. E é isso aí, né? Acho que ficamos por aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa... De interessante. Vamos tentar ver algum jogador aqui. Tá, Geri. Tá, Rédia. Lateral esquerdo da base. Tá procurar alguém aqui, vamos ver. Tá, tipo, mineiro mesmo? Vamos ver. Vamos procurar aqui. Eu quero o... Cadê, 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 cadê? Lucas Prato. Vamos ver se a gente consegue trazer. Espero que sim, né? E o Douglas Santos também, lateral esquerdo. É o que a gente tá precisando. Muita gente pediu o Lucas Prato, então vamos tentar trazer, né? Vai que dá certo. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, eu acho. Vamos tentar trazer mais alguém. Casares. É, vamos tentar trazer o Casares, vai. Cadê o Casares? Cadê, 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 cadê? Passa aí, não, já? Ué. Victor, não, 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 não. É de Carlos. Renato Augusto. Ou vamos deixar quieto. Acho que não, tá bom, já dois, né? Datulo. Datulo a gente já tentou, não deu certo. Muito caro. Ah, vamos casares mesmo, vai. Isso aí. Tentar fazer um desfoque no Galo aqui. Então é isso, galera. A gente ficou por aqui. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Deixa seu like aí, compartilha e comenta. E o feedback de vocês é muito importante pra gente, beleza? Quem não for inscrito, se inscreve. Me siga nas redes sociais. Quando isso é bem, forte abraço e até a próxima. Fui!